A fisioterapia também pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem sofre com a hipertensão. Olha só! Seu José Carneiro tem 70 anos e sofre de hipertensão assintomática. Um tipo bem grave, pois como o próprio nome já diz, não apresenta nenhum sintoma. Sobe, baixa, sobe, baixa. De nada. Há pouco mais de um ano ele frequenta o projeto de atenção à saúde de pacientes portadores de doenças cardiovasculares, metabólicas e pulmonares das ciências médicas. A fisioterapia vai atuar de maneira a permitir um melhor controle dessa pressão arterial desse paciente. No projeto de extensão a gente tem esse atendimento duas a três vezes por semana, certo? E ele é feito em sessões. A primeira fase é a fase de aquecimento, onde a gente vai preparar o paciente para ele ir para a próxima fase, que vai exigir mais um pouquinho dele. Segunda fase é a fase de condicionamento, onde a gente vai oferecer uma carga maior para esse paciente. E a terceira fase é a de desaquecimento, certo? Onde a gente vai permitir que o paciente desacelere, desaqueça, para poder a gente enviar esse paciente para o domicílio dele, para que ele volte para casa. O tratamento é feito de duas a três vezes por semana, dependendo do caso, e em sessões que duram cerca de 50 minutos. Bicicleta, na esteira, nesse degrau, ando, caminhando. Aqui não tem melhor não. O projeto conta com a participação de alunos do curso de fisioterapia, e para ser atendido o paciente deve trazer o encaminhamento do médico. Para mais informações, ligue 3044-0347.